O nome é João Teixeira Júnior, eu sou formado em engenharia civil, apesar de ser agrônomo de coração. Devido aos problemas de falta de recurso hídrico e topografia acidentada, resolvemos a procura de áreas planas e com garantia de recurso hídrico. Aqui eu sou de uma região da Serra do Marcista, Baturité, município de Palmácia, onde a nossa tradição era mais banana de sequeiro, como até hoje. E no início da década de 90, mais ou menos, começamos nossos primeiros experimentos com gotejo Netafim, tipo RAM. A escolha da Netafim, eu acho que trabalhar com gotejo, A primeira coisa, ele tem que escolher um bom produto, tem que ter muito cuidado na escolha dos seus equipamentos. E nós erramos muito menos do que muitos erraram querendo economizar no início. E foi aí que nós vencemos todas essas barreiras, muitos que nos visitam, fico surpreso de nós conseguirmos produções muito elevadas, produtividade muito elevada, devido a esse sistema escolhido. Nós temos, acho que muitos produtores já viram falar, com relação ao sistema que faz todo o controle via computador ou via internet. Agora mesmo nós estamos podendo acompanhar aqui do meu escritório, da minha residência. Menos, dependendo da cultura, que a gente possa deixar ele simplesmente todo automatizado. Então isso dá uma eficiência. A empresa sempre tratou, foi uma grande parceira. Então isso teve um relacionamento muito forte, assim que demos certo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá.